Música Ausente na derrota por 3x0 para o Sampaio Correa, na última quarta-feira, 16, pela Copa do Nordeste, o atacante Denilson foi multado em 25% do salário por faltar ao embarque do elenco sem dar explicações. Ele estava relacionado para a partida em São Luís no Maranhão, mas como não viajou com a delegação, ficou de fora. Durante coletivo na tarde desta sexta-feira, 18, no Barradão, o presidente do Leão, Ricardo Davi, falou sobre o assunto e não garantiu a continuidade do atacante no elenco rubro-negro. Emitimos uma nota oficial sobre Denilson, alegando algumas insatisfações pessoais, mesmo estando relacionado para o jogo contra o Sampaio Correa, não compareceu. Entendemos como ato de insubordinação. Denilson será multado em 25% dos seus vencimentos pelo não cumprimento das suas obrigações. Estamos desenvolvendo com ele a continuidade da sua permanência. Ele tem um contrato. Acredito que vamos resolver isso, sem problema. Nesse exato momento, ele foi comunicado dessa multa, explicou Davi. Ainda na quarta-feira o Vitória divulgou comunicado e afirmou que Denilson decidiu não viajar por conta própria e unilateral. O clube considerou a atitude como um ato de indisciplina e garantiu que o atleta seria punido. Na última quinta-feira, 17, Denilson treinou na Toca do Leão, mas o clube não deu pistas se ele será relacionado para o duelo contra o Ceará, domingo, 20, às 11 horas, no Barradão. E aí E aí E aí E aí E aí